Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui é o El Sousa e vamos hoje para mais uma jogatina Hoje com esse jogo maravilhoso do nosso eterno rei do pop, Mul Walker com Michael Jackson De Mega Drive, claro, né? Então vamos começar aqui a jogatina, né? Nesse joguinho que realmente eu tive pouco contato com ele, né? Eu jogava mais o de Master, esse aqui eu joguei na casa do meu amigo Mas os dois são excelentes, tanto o de Master quanto o de Mega Eu achei o de Master System mais difícil, mas isso é gosto, né? Então vamos começar a jogatina, pessoal Ó, o somzinho do Sonic, né? Vamos lá, agora o tutorial com o El, né? Esse aqui, opa Esse aqui é o especial Esse aqui é o poder Chute, o soco, né? Pune Ó Beleza E o pulo Fechou Vamos lá Pode já resgatar uma primeira criancinha aqui Pera aí Pera aí, o cara vai me bater, mano Pela lá, Dio Pela lá Oxi Sai da frente, biscate Sanei, satanás Sai da frente, vai Ó, o cara apoiado no piano ali, mano Então, esses efeitos sonoros aqui é só no Mega, viu? Por exemplo, sair em cima do piano, eu acho que o do Master, se eu não me engano, nem tem E se tiver, não faz o som aqui, tá? Muita coisa O de Master não tem, mas também é... Compreensível Ó, louco, levei um pipoco, vem no meio da cara Sai daqui, gatinho, sai Ai O saber Biscate Sai da frente Ai, Dio Faça a sinuca aí Vai, toma So Michael Mim Não, gatinho, peraí Michael Michael Então, esse macaquinho aqui, pessoal, ele... Ele meio que mostra o caminho onde vai estar o chefe, né? Cada final de tela tem uma... É bem... É mais ou menos um chefe, né? Que vem uma galera... A gangue te pegar, né? Mas tem que lutar contra ela. Ah, você nunca vai me pegar. Tá bom, então. Então vamos lá. Tome, tome. Ó, a gangue... Tá bolado, cara, hein? Não, viado. Porra! Ah, miserável! Ó, vou lá resgatar a menina disposta. Peraí. O estilo, hein? Salve a menininha no estilo ali. Olha que animação sensacional. Opa, os cabas subindo aqui. Tá tirando, vai morrer. Então, pessoal. Nosso... Nosso incrível rei do pop, né? O eterno rei do pop. Eu falo eterno porque ele vai ser realmente eterno mesmo. Não tem quem supere o Michael Jackson em questão de pop music, né? Realmente não tem como. Opa! É uma curiosidade, né? Que... Que há rumores, né? Que o Michael Jackson, ele ajudou na produção da trilha sonora do Sonic, né? Sonic 3, na verdade. Específico, assim, né? O Sonic 3. Só que... O que aconteceu? Por que que ele não tem o nome nos créditos do Sonic 3, né? Vou te falar agora. É... O que aconteceu? Ele ajudou os produtores. Ele ganhou um convite da SEGA, né? Ganhou um convite da SEGA pra ele ajudar os produtores lá. Ele já produziu a trilha sonora do Sonic 3. Ele ajudou tudo. Fez lá o... O esquema das músicas. Só que... Quando chegou o resultado final pra ele, né? Da trilha sonora, ele não gostou. Ele não aprovou. E... Todos sabem, né? Conhecem um pouco da carreira do Michael Jackson. É... Sabem que ele é muito exigente. É... Em relação à qualidade musical, né? Ele é super, super exigente. Era, aliás. Desculpa. Era super exigente com a qualidade musical. E... Ele não gostou, né? Do produto final compactado ali no... No som do Mega, né? E o Mega sempre foi fraco na... No hardware de som, né? E isso já não ajudou. E aí, ele não ficou satisfeito. E ele... É... Pediu para que a cega não... Não divulgasse, né? O nome dele nos créditos. Não! Deus! Não! Por favor! Não! 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 tudo mais mas enfim todo mundo já sabe assim é são rumores mas creio que tenha sido verdade viu porque tem tem músicas do jogo que realmente são muito parecida com as músicas dele é difícil passar aqui em porra pelo amor de eu não consigo aí nossa difícil em nossa cara que me dá um pipoca aí joe é louqueiro meu a lá bambiira falta só um resgate de uma kiwi uma kiwi menininha e a gente já encara a gangue novamente vai falar joe está aqui no final pronto aí vem o macaquinho agora esqueci o nome do macaquinho no michael jack opa sai daí anão parece um anão né lá vamos lá vamos olha a gangue aí cheio de bandido meu olha só quanto malato falar bandido a ai agora o e descosta de novo mas não deu desculpa aí pessoal tomei resfriado então já sabe aqui em são paulo tá um frio vou te contar o meu o cara tá jogando sinuca ali ó impressão minha pelo amor de deus ério mesmo bugado jogo mano o ele tava encostado ali ou então pelo amor de deus né tá jogando sinuca na mesa ali simples ali em Isso aí já foi para o saco, você também, toma. Não gatinho, não gatinho. Vai, 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 nossa, isso. Nossa, é um belo lugar para esconder uma criança na janela. Eu acho bem, tem tudo a ver, né? Ah, está lá, Jô. Uhul! Ah, pincou pelas costas, covarde. Cara covarde, meu. Olha só, ia me atirar, meu. Pilantra. Agora sim, jogando sinuca no lugar certo, né, mano? Porra. Aí você me mata de vergonha, né, Jô? Toma. Mais uma, pronto. Olha lá. Ah, tá, ele está encostado. Eu tinha impressão, olha lá. Eu tinha impressão que ele estava jogando sinuca ali. Nossa, jogando sinuca numa mesa de flipper. É, tudo a ver, né? Mas eu estava enganado, pessoal. Então não, não culpem o jogo. Eu estava enganado aqui, falando besteira. Ah, não pegou nele. Passar logo aqui. Nossa, está difícil, cara. Estou com dificuldade para subir a escada. Passar logo. Aí, biscote. Vai para lá. Ai, biscate. Olha aqui. Assou. Bora aqui. Assou. ele teve aparição em outros consoles também, Michael Jackson versão oficial, que eu conheço ele tem um jogo para PSP e recentemente saiu para 360, aquele do Michael Jackson The Experience, que você dança com Kinect Xbox 360 e PS3, vamos citar aqui só o Xbox, sempre serve para PS3 também, pronto, vamos enfrentar o chefe de novo, vai ou não, vai, tá bom, não vou te pegar não, tá bom, quase eu levo um pipoco no meio da face, no vídeo, cara que bagabundo, aqui malandro, morre, você não morre não, vai logo, já demorou para você morrer já, a descosta e vamos para animação opa e é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui foi um breve uma breve jogatina só para mostrar o jogo do moonwalker né para vocês esse jogo do michael jackson aqui muito show de bola e uma singela homenagem aqui da sport game certo para esse eterno rei do pop né todos amam todos eu quando eu digo todos eu me refiro a mim mesmo e muitas pessoas por aí beleza pessoal então se gostou do vídeo não esqueça de dar um like aí para ajudar a gente beleza se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e não esquece de clicar no sininho de notificação quando sair vídeo aqui no canal você é o primeiro a receber beleza então é isso aí pessoal valeu falou e é nóis E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí